Senador, o senhor mesmo comentou numa resposta anterior em relação à necessidade de seguranças e carros blindados quando começou a campanha, o senhor ganhou conhecimento nacional enquanto juiz da Operação Lava Jato. E recentemente a gente vem observando no Supremo Tribunal Federal um esvaziamento das ações e das condenações até que estavam ligadas à operação que o senhor comandou no Paraná. Principalmente depois que o ministro Dias Toffoli chegou à segunda turma do Supremo ali no meio do ano passado. São muitas as decisões que vão esvaziando a Operação Lava Jato. Qual a opinião do senhor? O que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu tenho um grande orgulho do trabalho que a gente fez na Lava Jato. Pela primeira vez nesse país, com exceção antes do Mensalão, pessoas poderosas que cometeram crimes graves, desvios, bilionários de recursos públicos, enriquecimento e listo, foram julgadas, condenadas e foram presos. No entanto, a gente tem um governo hoje que não favorece o combate à corrupção. O governo quer a desconstrução da Lava Jato, inclusive não só da Lava Jato, mas de todas as outras operações anti-corrupção do passado, inclusive o próprio Mensalão. E o governo está investindo, inclusive, para acabar com os instrumentos de prevenção, como por exemplo a Lei das Estatais. A gente tem que oferecer resistência aqui no Congresso Nacional, no Senado, e falar a verdade para as pessoas. As pessoas sabem a verdade, as pessoas que foram presas na Operação Lava Jato foram porque botaram a mão no jarro, roubaram dinheiro público. Isso é crime aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. O resto são fantasias de narrativas que tentam justificar aquilo que não tem como ser justificado, a criminalidade. É a mesma coisa dessa questão, mudando, fazendo as devidas adaptações, em relação a essa atitude frouxa do governo federal, quanto à segurança pública. Quando começa a relativizar crimes, ainda que sejam pequenos crimes, fecha-se os olhos para a multiplicação desses crimes e o problema do avanço da criminalidade. Um criminoso que não sofre nenhuma resposta da sua conduta vai tornar a praticar crimes.